Olá queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês. E hoje, daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos, do capítulo 1, ao 150. E hoje faremos as leituras dos Salmos 83 e 84. E o que representa os Salmos 83? Vejamos. Não há motivos para temer os inimigos, pois a proteção de Deus está presente na vida daqueles que são tementes a Ele. As Palavras do Salmo 83 Salmos 83 1. Ó Deus, não estejas em silêncio, ou não te cales, nem te aquietes, ó Deus. 2. Por que eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça? 3. Tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. 4. Disseram, vinde, e desarreguemo-nos para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. 5. Por que consultaram juntos e unânimes, e eles se unem contra-te? 6. As tendas de Edom, e dos Ismaelitas, de Moabe, e dos Agarenos. 7. De Jebal, e de Amon, e de Amaleque, a Filístia, com os moradores de Tiro. 8. Também a Assíria se ajuntou com eles, ou foram ajudar aos filhos de Ló. 7. Selá 9. Faze-lhes como aos Midianitas, como a Císera, como a Jabim na ribeira de Kizom. 10. Os quais pereceram em Endor, tornaram-se como estrume para a terra. 11. Faze aos seus nobres como a Horebe, e como a Zehebe, e a todos os seus príncipes, como a Zebá e como a Zalmuna. 12. Que disseram, tomemos para nós as casas de Deus em possessão. 13. Deus meu, faz-os como um tufão, como a aresta diante do vento. 14. Como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas. 15. Assim os persegue com a tua tempestade, e os assombra com o teu torvelinho. 16. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. 17. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, e envergonhem-se, e pereçam. 18. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. E assim, fechamos as leituras dos Salmos 83. E seguimos para a leitura da orações do Salmo 84. As pessoas também perguntam. O que quer dizer o Salmo 84? Versículo 11? Resposta. O versículo nos diz que o Senhor é o Sol, o Sol dissipa as trevas, traz vida. O Senhor é quem guia os nossos passos e traz vida aos nossos caminhos. Às vezes parecemos perdidos, vivendo no escuro, mas o Senhor é o Sol que nos dá direção, que clareia o nosso caminho, basta buscar a Ele. E assim, seguimos para leituras dos Salmos 84. Salmos 84 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! 2. A minha alma está desejosa, e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. 3. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe a seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, ou louvá-te-ão continuamente. Selá 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. 6. Que, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, ou a chuva também enche os tanques. 7. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. 8. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, e inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Selá 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que mil preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. 11. Porque o Senhor Deus é um só escudo, o Senhor dará graça e glória, ou não retirará bem algum aos que andam na retidão. 12. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que intipõe a sua confiança. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos, 83 e 84. Pessoal, o número de inscritos aumentou, depois que eu falei no vídeo anterior, que não precisa ter canal no Youtube, para se inscrever, graças a Deus ontem mesmo, mais 5 pessoas se inscreveu no canal. Gente, é muito fácil, basta acessar o meu canal no Youtube, e a bicho do vídeo no canto direito tem a tarja vermelha, dizendo escreva, vocês clica nela, e pronto para a obra de Deus. Vocês já estão inscrito, continue escrevendo, vamos fazer essa obra cesser muito mais. Amém. Abraço a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.